Bora falar de Minha Fortuna e Te Amar, gente, porque se essa novela já não tava sendo sabotada pelo SBT nessa mudança de horário, agora, meu amor, sabe o que vocês vão fazer na última semana da novela? Dá uma olhadinha aí, porque o SBT tá tratando essa novela de uma forma muito boa. Olha só, gente, nos últimos capítulos de Minha Fortuna e Te Amar, terá sua exibição cancelada dia 9 e dia 16 desse mês, tá, gente, que tá vendo aí, né? Por conta das quartas de finais da Champions League. Olha só, gente, cancelar a novela praticamente na reta. Eles deveriam adiantar pra novela terminar um pouco antes, né? Enfim, pra não ter esse problema aí, porque é bem ruim quando esse tipo de coisa acontece. Quero saber de vocês, gente, vocês estão assistindo Minha Fortuna e Te Amar? O que vocês estão achando? Comentem aqui. Absurdo, né, gente? Poderiam até adiantar a novela pra uma semana antes, pra ela terminar, pra não ter esse... Mas também ia ter um problema, né? Porque ia pegar justamente a primeira semana de Com Você Sim. Moiou, né? Não adianta adiantar. Ah, sei lá, ó... Fazer o quê, né? É uma sinuca de bico, porque uma tá terminando, a outra ia começar. Então, se adiantasse, a outra que tava começando também ia se prejudicar. Agora eu pensei isso. Enfim, o que você faria? Comente aqui, se inscreva e ative o sininho. Big beijo, a gente se encontra em breve. Tchau! Big beijo, a gente se encontra em breve.